E aí pessoal, Anderson Marques, esse aqui é o nosso cantor de hoje, pediu aqui no nosso canal, aqui, mandou tudo certinho, a sua foto aí, que tinha essa foto aí, e mandou aqui as músicas no palco MP3, tá tudo certo, vambora, ele é de Jundiaí, nós vamos sair daqui de Guarulhos, minha terra, e vamos ali perto da rodoviária do Tietê, aqui na Marginal do Tietê, quem vem de São Paulo conhece a rodoviária do Tietê, está aqui pessoal, quero falar da minha amiga aqui, Virgínia Lully, Mundo Encantado 3, está aqui, ela é do Gato Caeiro, está aqui no seu cavalo, o Santos, o Gato Caeiro, e ela é modelo, apresentadora, cantora, o seu CD tem 16 músicas, muito top, bacana demais, tem o canal dela, o canal dela é Trapinhas Tube, viu pessoal, e vou deixar na descrição, tá, o canal dela é Trapinhas Tube, tem muitas coisas boas lá, muitas assim, entrevistas, vídeos, muita coisa boa, Lohana Lopes, está aqui, minha amiga também, aqui ó, eu sobrevivo, seu CD, show de bola, tem aqui, 15 músicas aqui, muito bacana, acho que é 15, 15 músicas aqui ó, é, Mesa de Bar, Chico e Trocada Não Dói, e muitas outras coisas boas aqui, viu, ela mandou camiseta, mandou CD, abraço, falou, da Cauane também, Cauane na estrada, seu primeiro CD, esse CD da Cauane aqui, é o primeiro, mas ela já está há muito tempo na estrada, ela também é atriz, viu, está sempre no SBT, fazendo as suas participações lá, naquele de volta para minha casa, viu, para minha terra, né, lá no SBT lá, lá, aqui ó, Cauane na estrada, abraço para Cauane também, família, vamos aí pessoal, vamos ligar o bicho aqui ó, ligar o bicho, ligou o bicho, ligou o bicho aqui ó, nós estamos com esses 8x2 aqui, ligou o bicho, na Scania G7, ligou o bicho, ele já, fecha a porta, já vai ali para, já vem o volante, vai ali o GPS, ali no painel, né, no painel não, vai lá no para-brisa mesmo, show de bola, vamos lá fora, para mostrar aqui para vocês, aqui o ônibus, aqui, a saída do hotel, né pessoal, estamos saindo do hotel, opa, atrás da moica na, saída do hotel aqui ó, tocando tudo para você, já está a M Produções lá, ó, Eresvaldo Produções, ainda quero falar aqui também do meu amigo, AD Estúdio Produções, viu, que é o nosso parceiro aqui também, está sempre mandando aí, bastante cantores aí, bastante gente aí, modelos também, agora estamos fazendo uns vídeos aí, de divulgação da AD Estúdio aí, com uns modelos aí, algumas modelos, né, muito bacana também, e é sempre renovando, né, o pessoal do AD Estúdio, está junto com a gente, AD Nailton, e também é, o terceiro turno, viu pessoal, opa, vamos entrando aqui, vamos pegar a rodovia Dutra, e pegar a marginal do Tietê, daí, bora, vamos na máquina, de Anderson Marques, no seu busão top show aí, vou tirando foto de tudo que é lugar aí, ó, para a gente, para a gente colocar o nosso resumão lá, viu, nosso resumão agora está tudo na hashtag, viu, hashtag 0203, nós estamos na hashtag já, 13º resumão do canal do Cardão, de Luz e tal, mais ou menos isso, vamos tio, vamos aí, da açúcar cristal, oh meu Deus, é isso aí não vai sair aí, então já não, empacou aí, vamos com essa muriçoca aí, mano, solta o bicho aí, senão os caras não vão, vou ter que sair por aqui, ver se tem alguém lá atrás, não vou sair aqui de lado, esse camarada não vai querer, agora foi né, oh meu Deus, eita nóis, vamos embora, agora vamos né, vamos embora, isso aí, pau na máquina aqui, vamos no sentido São Paulo, São Paulo, Taubaté, só que nós não vamos para Taubaté não, vamos no sentido, sentido Sorocaba, sentido Jundiaí, entendeu, onde eles são, eles são lá de Jundiaí, Janderson, se não me engano, é de São Paulo e Jundiaí, bora, então estamos aí, mais um show aí, show de bola, então vou deixar aí, turma do grupo terceiro turno aqui também, vou deixar na descrição aí, para vocês que gostam de simular, se quiser simular uma empresa, é ir lá com a gente lá aqui, nós estamos, Felipe Lopes, simular trabalho de motorista, aí, São Paulo, Curitiba, isso aí, São Paulo, Curitiba, foto, opa, aqui ó, beleza, para lá, Rio de Janeiro, vamos aqui para São Paulo, para lá, Rio de Janeiro, São, é, parecida do Norte, vamos lá, nós vamos para São Paulo aqui, chegando em São Paulo, saindo de Guarulhos, lá, olha o barulho do avião passando aí, eu moro em Guarulhos, aí pessoal, aqui é tudo 4K, o avião passa aqui em cima, de casa aqui, é o, o A380, e agora em Guarulhos, saímos de Guarulhos, vamos lá para, pegar, a Dutra aqui, já vamos dar câmera drone, pessoal, vamos lá para o câmera drone, pau na máquina, aí, na Lutra, aí, isso aí, bora, show de bola, estamos longe, volta, isso aí, bora, está livre a Lutra, hoje, na região de Guarulhos, aqui, quilômetros 222, está aí, vamos lá, passando aí na ponte, estalhadinha, está aí, na mira drone, bora, na ponte estalhadinha, de Guarulhos, vamos lá, vamos lá, é isso aí, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, o canal aqui é sem fim lucrativo, não cobramos nada desses cantores que estão pensando, nem dos fãs que pedem aqui sempre, pedem as músicas, os vídeos, dos cantores famosos aí, os cantores pedem, a namorada dos cantores pedem, o baterista pede, e todo o pessoal da música, os artistas da música, é o sonho deles, é o artista da música, é aquele que canta, é aquele que toca uma guitarra, o outro que toca um saxofone, um teclado, todo o sonho deles, é, 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 é ter um veículo desse aqui, para chegar até o seu show, todos eles, e é isso aí, e é o sonho do Jankerson Marques, o baixinho das teclas, então, é o sonho dele, que um dia vai ser conseguido, né, então nós estamos adiantando um pouquinho o sonho dele aqui, no vídeo divulgação de bandas e cantores aqui, do busão aqui, e se você gostou bastante dele aí, gostou do, do, da música dele aí, do vídeo aí dele, se quiser ver uma carreta aí, o vídeo de carreta dele aí, bora compartilhar aí, com essa turma toda aí, que eu faço a carreta dele, passou de 500 visualizações, teremos a carreta dele aqui, uma carreta top show também, bacana, show de bola, vambora, direto, entradinha aí, da, da, Paulo Sará Maluf, essa daí, isso aí, vambora, Rai Lux, e para no cabaré, é isso aí, arrumar Rai Lux, senão não tem jeito, sem Rai Lux, não tem jeito, opa, segura aí tio, o pessoal segurou tudo aqui na, no alicate, isso aí, vamos tirando foto aí, aqui no, no, no trânsito aqui, já vamos, colocar tudo no resumão, isso aí, vamos lá tio, vamos lá, anda aí, anda aí com essa bagaça aí, não enrola não, que aqui o prefeito já trocou aqui, o prefeito está, Radani lá, do maldito PT, já foi embora, agora é o, o Dória, o Dória mandou andar, meter 70 e 90 por hora aí na marginal, pode meter o pé aí, vai embora, vai ficar por aí mesmo, é o mesmo, é isso aí, bacana, legal, Janderson Marques, o baixinho das teclas, está chegando junto aí, a música bacana, legal, de fusquinha não dá né, só isso aí ser de Hilux, isso aí, vamos embora, já vou, vou comer esse cara com farinha, esse cara está, está muito devagar, agora eu prefiro perder em bala aqui, vamos embora, pão na máquina, opa, mais um Boeing aí, descendo aí, mais um Boeing aqui, descendo em Guarulhos, mais um A380, vamos embora, vamos embora, se não anda, sai, se não anda, sai, se não anda, sai, vai tirar uma foto aqui, de dentro do veículo, isso aí pessoal, carretona top aí, bora compartilhar, para o Janderson aí, Marques ter seu, a sua carreta top show aí, que a gente faz aqui, e no canta bem aí, merece aí né, merece, pessoal da Cometa aí, isso aí, estamos chegando, estamos chegando, metrozão ali, metrô do Tietê, está aí pessoal, a entrada é aí, mas não vamos entrar aí não, nós vamos entrar por lá, porque aí só entra ônibus de linha, viu, nós poderíamos entrar, mas nós vamos entrar por lá, vamos respeitar a lei, vamos parar lá, do lado de fora, para pegar o pessoal aí, na rodoviária, para a gente fazer show ali, pegar as bailarinas, que estão chegando aí, agora, estou simulando aí pessoal, não estou maluco hein, vamos embora, não estou maluco, isso aí, Janderson, vamos tio, vamos tio, vamos, vamos, vamos com esse eu que atura aí, vamos dormir na pista, não, tem muito que rodar ainda, vamos entrar aí, eita, isso aí amarrou, vamos, vamos tio, vamos, não empurra, vamos entrar aí, direita aí, ele vai entrar aqui também, ele vai entrar aqui também, esse manézão aí, vamos embora, subindo aqui nessa rampa de acesso, para a gente pegar do outro lado ali, para nós entrarmos na rodo, a famosa rodo, do Tietê, isso aí, show de bola, show de bola, está ali na ponte Cruzeiro do Sul, essa aqui é a ponte das bandeiras, na marginal do Tietê, lá vem o cara lá, vamos tio, então é isso aí pessoal, mais um jato, hoje está descendo muito jato aí, o pessoal está tudo andando para lá e para cá, politicar a gente, está tudo meio nervosa né, isso aí, por causa do, as caguetagens estão aí, isso aí, então é isso aí pessoal, aqui o vídeo demora um pouquinho, viu, para sair, é, prazo até 30 dias, uns 20 dias, 25 dias né, mas é assim mesmo, não tem jeito, muita gente pedindo, a fila vai crescendo, entendeu, quando você pedir, já vem com paciência, para não ficar lá no meu, pé lá, que dia vai sair, que dia vai sair, se você pediu, que nem esse vídeo, que eu estou fazendo agora, só vai sair, hoje dia, é dia 13 do 4, só vai sair dia 7 do 5, pessoal, para você ver né, é muita fila, não é um vídeo por dia, é 3, 4 vídeos por dia, olha o metrô lá, o metrôzinho lá, indo lá para Santana, veio da estação Cé, lá daquela quebrada, lá e Jabaquara, e está indo ali, para a estação Santana, estação Paranil, vamos entrar aqui, para pegar a ponte cruzeiro do Sul, para ali na rodoviária, ali é o campo do Canindé, o campo da portuguesa, ali aquele rosa lá, veio o rosinha, a coitada da portuguesa, acabaram com a portuguesa, está lá na última divisão, é o time da primeira divisão, já pensou, então isso aí, vai tudo bem, vamos em frente, Janderson Marques, está aí ó, o Rio Tietê aí, o esgoto a céu aberto, aqui de São Paulo, isso aí, faz uma agência, não é verdade, de Rio não sobrou nada, só o nome, retorno Baruerina, vamos para ele, estamos chegando aqui pessoal, aqui no terminal rodoviário do Tietê, beleza, tirar foto aqui, tirar selfie aqui, e vamos, vamos parar ali, para nós terminar o nosso vídeo aqui, Janderson Marques, baixinho das teclas, e agradecendo a todos vocês, vamos pegar as meninas que estão aí, esperando a gente aí, para aqui fora, para não atrapalhar ninguém, para lá dentro, não levar multa, né, aí, show de bala, aqui simulando, pessoal, simulando, valeu pessoal, isso aí, isso aí, vamos desligar o bicho lá, desligar o bicho, descer, desligamos o bicho aqui, abriu a porta, tá, opa, quase que a Unisul, lá levou, levou nosso, nosso ônibus embora, nossa porta embora, descer, vamos descendo, sair, agradecendo a todos vocês, viu, abraça a todos aí, bora compartilhar, para dar uma força aí, para o menino aí, Janderson Marques aí, para ele conseguir sua carreta, eita, sai, opa, parou, parou pessoal,